Quem vê meus olhos Quem vê minhas mãos Não sabe as batalhas que travei E o meu sorriso Que muitas vezes eu disfarcei Por fora um livro Com as marcas que a vida escreveu E diante das coisas Que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir E pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus A me guardar Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuidar de mim com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei E diante das coisas Que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir E pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus A me guardar Meu passado é uma história Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural O sobrenatural O sobrenatural Meu passado é uma história Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei Meu passado é uma história Meu passado é uma história Eu quero as coisas de Deus Eu quero as coisas de Deus Eu quero as coisas de Deus